salve salve investidores vou mostrar um pouco pra vocês da nossa análise quanti do nosso trade baseado em dados então esse conceito é quem está inscrito no canal eu sugiro acessar a nossa playlist e os não inscritos também é procurar pelo estudo quanti o nosso estudo quanti ele tem o conceito de analisar os padrões desses movimentos de preço e a partir desses padrões analisados nós temos uma análise né quantitativa desses dados para identificar o que esses padrões e aí identificando os padrões de movimento de preço nós temos a nossa área de entrada né para o trade seja na compra na venda então são pontos de entrada que eu chamo de gatilho de compra é quando aumenta essa volatilidade para compra e o gatilho de venda quando essa venda na volatilidade também aumenta então a o preço fica abaixo dessas regiões ou acima no caso da compra e aí você tem o acionamento da sua entrada no trade então para ficar mais claro aqui nós tínhamos hoje no nosso estudo quanti na nossa análise uma entrada então a venda foi acionada ao preço ficar abaixo dessa região aqui que a região dos pontos eu falar certinho para não ter erro 5 mil 372 77 certo então abaixo disso acionou a venda o que aconteceu hoje ao preço aumenta da volatilidade certo 27 pontos no dólar e aí o que acontece ele aumenta a sua volatilidade a partir desse rompimento pode ver inclusive nesse mesmo quem já 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 teve né a sua mínima passando dos vinte e vinte poucos pontos e nos próximos dois que ainda ele acabou também indo buscar buscar essa mínima e aí o que acontece o preço volta para essa região aqui que eu chamo de range né entre a compra e a venda certo e ele volta para cá normalmente o que acontece ele fica ziguezagueando enfim esses dois extremos entre compra e venda dependendo da volatilidade também tem uma certa distância hoje não tinha tanto assim e aí o que acontece ele volta para dentro desse range essa zona que não tem volatilidade e aí o que acontece o rompimento e aí rompe o que acontece aumento da volatilidade certo mas mais de 40 pontos 48 pontos então a partir desse movimento desse rompimento é melhor dizendo você tem um aumento da volatilidade então aqui o nosso ponto de entrada então se você acaba entrando nessa região você pega 47 pontos se você entra nessa região após o rompimento você pega vinte e poucos pontos 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 então é aqui nesses rompimentos que você tem o aumento da volatilidade e normalmente o que acontece nesse rompimento e quando essa volatilidade aumenta você faz o que você pega toda essa tendência né então aqui ganhou tendência para baixo e aqui nesse rompimento ganhou tendência para ficar alta e eu quero mostrar para vocês o artigo que eu publiquei ontem no vídeo então nosso estudo quant estava assim gatilho de compra e venda e os preços são esses que eu mencionei no gráfico de hoje gatilhos para operação rompimento acima do 5 389 40 gatilho para compra e o que aconteceu realmente gatilho para compra aumenta a volatilidade então se rompeu você entra rompeu você entrou pegou toda essa volatilidade já sai do trade o que acontece acaba devolvendo mas você aqui pegou 40 e poucos pontos aqui não interessa já está perdendo a volatilidade se segurar e fazer um padrão aqui de de compra né de reversão dessa correção você até entra porque está segurando aqui nessa região dos 5 300 e 389 certo então é isso pessoal esse é um pouco do nosso tudo quanto esse artigo publiquei ontem no vídeo informando os gatilhos de operação enfim pontos importantes para o próximo pregão 5 389 40 pode gerar aumento de volatilidade na venda e o que aconteceu hoje isso aqui aumento da volatilidade aumento da volatilidade vou colocar colocar o canha amarelo aqui para ficar legal e aí vocês vão ter um entendimento melhor espessura então ó não é aqui isso amarelo então ó aumento da volatilidade certo ó e o que aconteceu aqui na compra também ó aumento da volatilidade ó aumento da volatilidade ó agora ficou perfeito ó aumento da volatilidade e aumento da volatilidade e aumento da volatilidade e aqui nessa região ó sem vol ah mas eu poderia ter entrado aqui sim sim mas aí você tá operando o padrão de quem do stick e aqui nós estamos falando da análise de volatilidade que é o nosso estudo quanto o objetivo é entrar independente do padrão que tá se formando no 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 gráfico mas normalmente quando tem esse rompimento seja na baixa ou seja na compra o padrão que tá se formando é de um candle com o prador então ó aumento da vol na venda aumento da vol na compra com a volatilidade maior hoje até para compra então se você seguiu esse conceito quanto você acabou tendo uma boa entrada fazendo mais de 20 pontos e não foi estopado na operação certo aqui até fez um teste da média de 50 né segurou depois é perdeu essa volatilidade da venda né então pode ver sempre ele vai ter uma volatilidade ou para compra ou para venda nesse caso perdeu a volatilidade da venda com a volatilidade mantida na venda normalmente ele tem uma correção fica até abaixo dessa zona de venda e depois ele desaba que é o que tá querendo fazer aqui ó tá segurando se ele segurar e subir provavelmente ele vai né renovar essa essa máxima aqui enfim e a volatilidade na compra foi mantida então é isso pessoal esse é um pouco do nosso conceito da nossa análise quant e do nosso trade baseado em dados então hoje deu operação na venda porque o gatilho da venda foi acionado mais de 20 pontos e aqui deu 47 pontos né é isso que eu tinha falado 47 em relação a ponta compradora né então deu para pegar a volatilidade na venda e volatilidade também na compra e ontem o que aconteceu ele ficou dentro dessa região aqui entre compra e venda sem volatilidade então ontem não teve muita volatilidade no dólar hoje já teve volatilidade e porque teve a volatilidade por causa desses rompimentos dessas zonas que geram a volatilidade que é onde entra o nosso estudo quant e nossa análise quant e nosso trade baseado em dados então nesse caso nós atuamos aonde está a volatilidade então se não tem esse rompimento não tem volatilidade não me interessa operar é claro gerenciando seu stop enfim controlando seu risco nas operações e continuando nesse artigo ele foi publicado ontem no mídia 17 horas atrás eu tenho usado o mídia para fazer essas publicações publicações técnicas né que mostra um pouco da nossa análise de dados enfim um pouco do nosso estudo até de caráter científico para observar esses movimentos de preço do mercado e através desses movimentos de preço criar nossos estudos nossas análises nossas análises né e é isso pessoal esse foi o artigo de número 98 se não me engano 99 ao completar 100 publicações esse conteúdo não vai ser mais publicado né não vou mais publicado e por enquanto mais um trade mais um acerto enfim vários vídeos no canal mostrando né essas publicações e depois o nosso acerto no outro dia enfim fiz até alguns trades mostrando né só não posso mostrar ao vivo por conta de regulações né do mercado enfim esse tipo de operação você não pode mostrar ao vivo a não ser que você tem algum tipo de certificação tem tem algumas burocracias né que impedem da gente fazer um trabalho até é ao vivo mesmo né mostrando essas operações enfim mas a medida do possível eu tenho trazido aqui para vocês né gravando e depois mostrando e esse foi o operacional de hoje então o artigo publicado ontem dia 11 do 6 com esses pontos de interesse e hoje né deu trade justamente nessas regiões que nós avisamos ontem através do vídeo então é isso pessoal esse foi mais um estudo quanti mais uma análise de dados e se você gostou do conteúdo e é novo no canal se considera inscrito e se já é inscrito e acompanha nossos conteúdos não deixe de compartilhar nossos estudos com seus amigos investidores então é isso pessoal um forte abraço a todos e fiquem na paz ae ae que